Olá, meu nome é Odete. Olá, meu nome é Odete, eu sou da Pagina Cariocart e hoje eu vim mostrar para você como utilizar o gabarito maleta. Então tem ela P, que é desse tamaninho, G e GG. Vou fazer com vocês a GG. Então lembrando que a maleta acompanha a folha de apoio, onde mostra onde você deve vincar e como fica a maletinha pronta. Vou fazer com vocês essa maior, que é a GG. Já peguei aqui e já recortei. Agora eu vou fazer a alça com vocês. Vou pegar aqui e vou fazer a alça. Vou colocar aqui. Vou pintar bem aqui, né, tudo aqui e vou riscar a alça. Pode ser com palito, com agulhão. E vou riscar a alça. Vou fazer o tal recorte. Essa eu não vou picotar, porque a outra que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, eu picotei, fiz com a tesoura escalope. Aqui é a nossa alça. Esse é o meu forralho com tecido. Vou pilar bem aqui. Então o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos colocar a regra e vamos vincar a nossa bolsa. Então eu vou pegar aqui. Pronto. Para vocês enxergarem, vou fazer a alça bem forte. Então vamos poder, ó. Uma, duas, três. Vinquei bem. Venho aqui, ó, nessa parte aqui e vou vincar. Uma, duas, três. Venho aqui de novo, ó. E vou vincar. Uma, duas, três. Aí agora aqui, ó. Acompanhando, tá vendo assim com isso aqui? Uma, duas, três. Venho aqui, vou fazer igual. Uma, duas, três. Vou tirar só essa beiradinha aqui. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar. Para a gente vincar. O que a gente já tinha feito. Dobrei aqui, dobrei aqui. E aí. Então agora, com a cola quente, eu vou começar pela parte de trás, porque eu não quero que a emenda mostre aqui na frente. Então vamos começar aqui pela parte de trás. Vou pegar a cola quente e vou passar só um pouquinho aqui. Entendeu? Segura. Tirar o excesso. Vou no outro lado. Com a cola quente. E vou colar aqui. Segura. Aí agora o que eu vou fazer? Venho com essa outra parte da frente e vou abraçar aqui. A minha parte de trás, entendeu? Que é para não ficar mostrando a emenda na frente. Venho aqui, vou passar um pouquinho de cola. E depois, quando for coisa, a gente termina de passar a cola na hora que for dar o acabamento. Tá vendo? Fechei ela aqui. Venho aqui, a mesma coisa. Venho, passo a cola e boto para trás dessa parte. Segurou. Aí agora eu venho aqui, ó. Eu vou passar a cola onde está levantado. Foi na pontinha que eu não passei, né? Venho aqui. Tirei por trás, ó. E vou fazer. Venho aqui, ó. Tô apertando. Aí o que que eu vou fazer? Na alça. Antes de colocar a alça, eu tenho que fazer o acabamento da alça. Na alça eu vou colar... Isso aqui. Parece que é uma missa que é passamandaria. Vou colar aqui. Então eu já vou ver o tamanho que vai dar. Tiro um pouquinho a menos. Para poder não... E venho aqui, ó. E vou passar a cola quente. Porque você cola com a cola quente ou com a cola de silicone líquido. Então eu venho aqui e vou... Colar a minha fitinha. Minha passamandaria. Eu tô deixando um pouquinho sobre o pautão de cada lado. Que é onde vai entrar na alça, entendeu? Aí venho aqui e vou passar a passamandaria aqui também. Venho aqui. Vou pegar... Vou colocar até aqui. Porque depois na hora eu vou fazer o acabamento aqui em cima. Então venho aqui e vou... Então venho aqui e vou... Passar a cola. E eu vou levando, né? Até fazer o acabamento lá. Vai até lá o final. Aí agora eu vou vir pra cá pro final. Tá vendo? Pra encontrar aqui e fazer o acabamento. Por isso que eu deixei... Um pedaço... Sem colocar. Pra poder fazer o acabamento direitinho. Bom. Fiz aqui. Pegar a tesoura. Vou cortar... O excesso. O excesso. E assim, tá vendo? Vou... Vou dobrar ela, né? Onde que eu quero que seja. Vou pegar a alcinha primeiro. Pra depois fazer o outro acabamento. Vou pegar a alcinha. Vou passar uma cola aqui, ó. Vou botar aqui por dentro. Tá vendo? Fechou. Botei aqui. Seguro. E vou... Botar outra ali. Meio... Meio centímetro pra dentro. Deixa eu dar. Tá vendo? Segura aí. Agora, eu venho com... Essa parte. E vou ver aonde eu vou colocar... O fecho. Vou colocar meu fechinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou colocar aqui. Um... Uma... Arruela. Aquelas limas. Aí, eu venho aqui, ó. Botei a arruela coladinha aqui, né? Colar ela direito aqui. A cola esfriou por causa do ventilador. Vamos lá. Coloquei a arruela aqui. Venho aqui e vou ver aonde eu vou colocar... A minha... Então, eu vou apertar aqui. E aí, já vai ficar marcado. Eu botei já cola sobrando, que é pra deixar marcado onde vai o meu ímã. Então, eu vou colocar a colinha aqui. E venho com o ímã. Pode ser aquele botão... De pressão... De pressão, aquele botão de plástico. E hoje, eu quis fazer assim. Eu acho que vai ser mais... Então, pegou. Coloquei. Tá vendo? Ó, com o bolsinho já ficou. Linda assim, né? Deixa eu só apertar ele aqui, ó. Pra ele não sair do lugar. Aí, o que eu vou fazer? Vamos decorar a nossa bolsinha, né? Só pra não... Não ela não ficar de toda assim cruazinha. Ou a gente colocar esse, né? De repente, esse. Vamos ver aqui, meu irmão. Eu vou colocar esse aqui. Então, pra colocar esse, o que eu vou fazer? Eu vou só botar um espinho de cola. Depois, eu vou completar. Assim. Tá vendo? Assim. Que vai ficar a nossa bolsinha. Olha, bonitinho. Tá vendo? Então. Eu fiz... Essa aqui é a GG. Que eu fiz com vocês agora. Tá vendo? Ó, eu tô precisando. Essa aqui... É a P. Olha como ela é lindinha. Pequenininha. Essa aqui eu fiz com o botão de pressão. Tá vendo? Coloquei o botãozinho de pressão. Essa aqui também é a mesma coisa. Só que ao invés de um... Eu coloquei como chaveiro porta-níquel. Tá vendo? Eu botei um ilhóis aqui. E... O botão de pressão. O botão de pressão eu aproveitei pra fazer como se fosse o biquinho dela. Que eu peguei um de coração. E eu fiz uma corujinha. Tá vendo? O chaveiro. E essa aqui... Essa aqui é a P ainda. Essa aqui é a AG. Tá vendo? Também de pressão... De... Pra facilitar. Tá vendo? Tá vendo? Então... Tem... Algumas opções. Espero que vocês tenham gostado. Esses gabaritos você encontra no site. www.ateliêfabiparioto.com.br Curtam a página da Fabi. Sempre tem lançamento. Ela sempre vai fazer o lançamento na página dela do Facebook. Na página do ateliê. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Que toda semana tem vídeo novo no canal. Gente, obrigado. Fique com Deus. E até a próxima.